Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindos ao quadro. Nas últimas aulas falamos sobre a frequência de alelos da população. Nós falamos sobre o princípio de Hardweinberg, que fala que quando a população está em equilíbrio, a frequência de alelos não vai mudar ao longo das gerações. Mas olhem só, isso vai acontecer quando a população estiver em equilíbrio. Mas se ela não está em equilíbrio, o que acontece? Quais são os fatores que alteram esse equilíbrio gênico? Bom, na aula de hoje vamos ver isso. O primeiro fator que eu quero falar que altera o equilíbrio gênico é a mutação. Mas como ela faz isso? Primeiro, vocês lembram o que é mutação? Bom, como nós já vimos nas últimas aulas, a mutação é uma alteração da sequência de nucleotídeos do DNA. E ela acaba gerando um novo alelo. Na mutação, pessoal, um alelo azão pode acabar se transformando em um alelo azinho. E isso vai acontecer por um acaso. Relembrando, a mutação é um fenômeno que acontece aleatoriamente, mas ela pode ser estimulada por fatores externos, como radiação e substâncias químicas. Mas, voltando para este caso aqui, eu falei que um alelo azão pode se transformar em um alelo azinho. E se essa mutação for muito rápida e favorável, esses alelos azinhos vão sendo preservados ao longo de várias gerações. Eles vão sendo passados para os descendentes. Então, olhem só. Ao longo de várias gerações foram surgindo novos alelos azinhos. Esses alelos foram permanecendo nessa população. Então, nós temos que a frequência de alelos azinho aumentou. Relembrando, para calcular a frequência de alelos, nós temos que pegar o número de alelos azinho e dividir pelo número total de alelos. Vocês podem rever isso nas nossas últimas aulas. Se a frequência de alelo azinho está aumentando, o que vai acontecer com a frequência do alelo azão? Neste caso, a frequência relativa do alelo azão vai diminuindo. Então, se existe alteração na frequência de alelos, essa população está em equilíbrio? Não. Ao longo das gerações, as frequências vão se alterando. Então, essa população não está em equilíbrio, porque aconteceu essa mutação. Mas, além da mutação, que outro fator pode alterar o equilíbrio gênico? Bom, além da mutação, nós temos também a seleção natural, que pode alterar o equilíbrio gênico. Mas como ela faz isso? Para entender como a seleção natural altera o equilíbrio gênico, vamos analisar aqui o caso do melanismo industrial. Bom, para esse exemplo, nós vamos considerar uma população aqui de mariposas. Existem mariposas mais claras e mariposas mais escuras. Existe aqui variabilidade entre os indivíduos de uma mesma espécie. Mas aí nós vamos imaginar que essa população vai ser predada por passarinhos. Olhem só para essa população. Quais mariposas vão levar vantagem aqui? Neste caso, as mariposas mais claras vão levar vantagem. Isso porque os passarinhos vão enxergar melhor as mariposas escuras e vão atacá-las. Então, neste caso, a seleção natural vai atuar contra as mariposas escuras. Mas agora vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que essa população de mariposas está numa área poluída. Então, estou representando aqui a poluição dessa área. Reparem que agora o meio ambiente mudou. Nessa nova situação, quem é que vai levar vantagem? Neste caso, pessoal, as mariposas escuras vão ficar camufladas. E aí, os passarinhos vão conseguir enxergar melhor as mariposas mais claras. O que vai acontecer? Essas mariposas claras agora vão ser predadas. As mariposas escuras, então, vão começar a se reproduzir. E reparem só, essa característica favorável foi passada para as mariposas descendentes. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Nessa nova condição, a frequência de alelos que codifica a cor escura vai aumentar. Vou representar aqui agora um alelo B. O alelo B condiciona a cor escura. Então, ao longo de várias gerações, a frequência de B vai aumentando, porque ser escuro em regiões poluídas é favorável. E aqui, a frequência do alelo B, que é um alelo que condiciona a cor clara, vai diminuindo. O que aconteceu aqui, então? Aconteceu a alteração de frequência gênica ao longo das gerações. Se isso acontece, essa população está em equilíbrio? Não. Neste caso, pessoal, a seleção natural privilegiou os alelos B, que foram aumentando ao longo de cada geração. Fechamos essa aula por aqui, mostrando que a mutação e a seleção natural podem alterar o equilíbrio gênico, porque esses processos podem favorecer ou desfavorecer determinados alelos. Na próxima aula, vamos continuar falando sobre outros fatores que também afetam esse equilíbrio. Te espero lá. Até mais!